Do útero da mãe África surge a humanidade. Minhas irmãs e irmãos buscam desde outrora a liberdade. Eis que agora é a hora da verdade, da união e do amor. Eu sou o futuro. Eu sou a fronauta griô. Vai brilhar na alma do zambista Chegou a hora Vai, vai é força ancestral Meu canto é raiz da igualdade Herança do meu carnaval A luz daquele que dança no vento Senhor das estradas do tempo Que gira o som do tambor Pra curar a dor da humanidade Sou eu a fronauta griô Ei, laroiê Caô, cabeça e lê Ora, ei, eu mamãe Oxum Café dos orixás Eu trago as chaves do segredo de ouro Laroiê Ei, laroiê Caô, cabeça e lê Ora, ei, eu mamãe Oxum Na fé dos orixás Eu trago as chaves do segredo de ouro Sigo a minha missão No berço de toda magia Oh, mãe do meu caminhar Tu és o sol de um novo dia Acendo a lua de palmares No esplendor dos seus altares Sou descendente azul Brilha cruzeiro do sul A santa liberdade E hoje No céu do bexiga Sou mais uma estrela Unindo os povos No chão sem fronteiras Buscando a paz O amor E que zumba Chegou o povo preto Que vem lá da bela vista É o quilombo do futuro A ecoar Vai brilhar Na alma do sambista Ei, que zumba Chegou o povo preto Que vem lá da bela vista É o quilombo do futuro A ecoar Vai brilhar Na alma do sambista Sou descendente Zulu